Abrir a barbearia com a certeza de que o seu cliente mais ilustre não entrará mais aqui não foi uma tarefa fácil. O salão em frente à Vila Belmiro, onde o rei do futebol brilhou e encantou, é o ponto onde Pelé cortou o cabelo por quase sete décadas. Por todos os lados, registros, recordações do maior jogador de todos os tempos. Na memória do seu Didi, ele guarda com carinho o dia em que Pelé, ainda garoto, pisou aqui pela primeira vez. Quero cortar esse cabelo, mas eu queria cortar com tupete, porque ninguém acertou esse tupete pra mim ainda. Eu falei, ó, Pelé, eu vou cortar aí. Eu não costumo fazer esse tipo de corte. E aí fui eu, trabalhando, e ele observando. Aí acabei de cortar, falei, agora você dá uma olhada aí pra ver se te agrada. Olhou pra lá, olhou pra cá, falou, não tenho o que dizer. Tá perfeito. Eu falei, ó, então, ou não fica freguês, e ainda vou ser jogando no meu time, e tudo bem. A década era a de 50. De lá pra cá, Pelé passou a frequentar o salão. Virou cliente fiel. Era vaidoso com aparência. Da Tena Barbearia, de 15 metros quadrados, virou símbolo do Pelé aqui na cidade de Santos. Foi aqui, nesta cadeira, que está no mesmo local. Há mais de 20 anos que o rei do futebol sentou incontáveis vezes para cortar o cabelo. Era aqui que o seu Didi dava vida ao famoso topete do rei. Topete que fazia parte da genialidade do craque. E isso não é papo de barbearia. Ele falou, esse topete aqui parece ter mais força pra fazer gol de cabeça. No salão, seu Didi coleciona fotos feitos de um tricampeão mundial, como a Copa de 1962. E a cada corte de cabelo, um registro na parede. Mas tem uma foto que ele guarda com um carinho especial. O senhor contou um a um, as vezes que ia cortando o cabelo do Pelé? Exatamente. Ia marcando, marcando, até deu o meu. De corte em corte, surgiu uma amizade. Aos 84 anos, seu Didi se despede do amigo emocionado. Hoje eu quero o Deus, que acompanha ele. Põe ele em bom lugar. E meu Deus, eu sou obrigado Pelé. Obrigado Pelé. Tudo por tudo. Bom, o rei podia cortar cabelo onde ele quisesse, mas a humildade dele fez com que ele cortasse o cabelo sempre com o seu Didi. Coisa fantástica, hein?